Olha, dentro português, aqui, essas palavras. Dentro de sinais também, esses sinais. Vamos ver qual o grupo mesmo próprio de apontação. Como? Olha bem, por exemplo. Primeira, aí, 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 ó, o dedo, a ponta, olha, a mão, tá assim, ó, aí, a segunda, lá, olha, lá, 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 viu? Então, lá, ali, né, lá, também, né, ali, 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 não, lá, ali. Então, o resumo, a apontação. Simples, né? Você vê, aqui ao lado, dentro próprio, dimensinais, 30 rapazes, olha. Como? Aqui, ali, lá, olha bem, como que escreve. Você vai ver, aqui, você pode aderir, não escrever, e você refletir com o nível de sinais diferente, português, oral, dentro de nível de sinais, visual, tá?